É de não chorar, porque pra mim, independente do que acontecer, vai ser uma emoção muito grande. Poder cantar de novo, sem medo. Entre o mar, o entardecer, alga marinha, fala, maresia, buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate frio em café, a sangue de rei até o sol nascer amarelinho. Queimando um sim, sim, sedim, sedim, corres a dizer pro meu benzinho, dizer assim, o amor é azulzinho. Até o sol nascer amarelinho, queimando um sim, sedim, sedinho, sedinho, corres a dizer pro meu benzinho, dizer assim, o amor é azulzinho. MUITO BOA MUITO BOA MUITO BOA MUITO BOA muito da música de Djavan, acho massa a escolha, e a sua voz no início, ela era muito suave, depois ela foi mais, mais forte, você imprimiu a identidade mais agressiva, mas eu acho que você pode pegar mais suave, você pode abusar mais da sensualidade, você tá em boas mãos. Sem dúvida, tem aquele, a sensualidade na voz, ela tem aquele chiadinho gostoso na voz, acho que você mandou muito bem, eu vou falar pra você que eu comi bola, bobei de não ter virado aqui também, viu rapaz? Eu queria só adicionar uma coisa, você é a cara do Brown. O time dele, sabe como é que é? Diga aí meu maestro. Eu posso chegar perto? Claro. O problema não foi nada, não foi em sua voz, não foi na banda, não foi no arranjo, tinha um andamento mais elevado para a sua impressão de palavras, você tem talento, por isso eu quero você.